Olha, uma servidora pública está contrariada e não é pra menos. Há três meses ela vem tentando fazer o empréstimo e não consegue por conta da falta de uma informação no contra-cheque, hein? Situação feia, põe na tela. Opa, não foi, não foi. A nossa equipe está aqui no bairro Ponta da Asa, zona norte da capital, aqui com a moradora dona Fátima, ela que é funcionária pública do estado e tem uma reclamação a fazer. Segundo ela, a margem consignável que é emitida aqui no contra-cheque está zerada há cerca de três meses. E com isso não pode realizar empréstimo, é isso dona Fátima? A gente chega no Banese, aí o Banese diz, cadê a margem? Vai no CEPLAG, aí a gente vai no CEPLAG. Quando chega lá o CEPLAG ninguém informa. Eu acho que nós somos servidores, entendeu? Já basta o contra-cheque, a gente não tem o original. A gente tira uma cópia, tem que ir atrás de uma cópia. Essa agente é coronel, é cabo, seja o que for, nós vivemos no Banese. Eu mesmo estou desgostosa. Fui no Banese fazer um empréstimo, não tenho como fazer porque a margem está presa. A senhora chegou a procurar CEPLAG ou Banese, qual a informação? Fui no CEPLAG, o CEPLAG disse que é assim mesmo. Fui no Banese, o Banese diz, a margem vem direto do CEPLAG para nosso sistema. E por isso a senhora não pode pegar empréstimo? Por isso eu não posso pegar empréstimo e a gente vive de quê? Pagamento já paga dia 11 de cada mês. A gente fica quando o nosso dinheiro entra no banco, o banco tira as taxas de juros, tira e off, tira tudo. Muito obrigado, dona Fátima. Está aí, portanto, a reclamação da funcionária pública do Estado, Cláudio Rocha, para o Balanço Geral. Olha, a CEPLAG, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, informou que o servidor que optar em fazer antecipação do décimo no valor integral através do empréstimo não terá sua margem de crédito consignado comprometida, porque é uma operação extra. E orientou que quem está com dúvida em relação ao limite da margem consignável que procura, então, a CEPLAG.